E não poder tocar o que adianta ter ouvidos e não explicar o que adianta ter o corpo e não se movimentar. Aleluia! O que adianta ter ouvidos e não enxergar que o seu corpo apontar o ar e não retenhar. E se o noite deu, porém vou usar. Será que você pode adiantar ter o meu Deus? O meu Deus, Senhor, me levantou o meu coração. É tudo o nosso nome de sua esposa e tem o seu domínio pra me escutar. O meu Deus, ninguém gostou de ser, porém, se ele não quiser aparecer, mas seu corpo é o meu Deus e não se necessitar. E ele está aqui, tem coragem aqui, tem cheiro de mim, todas as vozes vão nos juntar. E o meu Deus, ninguém gostou de ser, porém, se ele não quiser aparecer, mas seu corpo é o meu Deus e não se movimentar. O que adianta ter os olhos e não enxergar que o seu corpo apontar o ar e não se movimentar?